Uma ação da Polícia Militar no final da tarde desta quarta-feira em Pato Branco resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas. Foi no bairro Burtote. O trabalho da polícia partiu de uma denúncia anônima. Esse fato se deu devido a uma denúncia via 181, na qual dizia que nesse local, na Avenida Tupi, no bairro Burtote, haveria uma mulher e um homem, seria mãe e filho, que estariam traficando nessa residência. Então, de acordo com essas denúncias, as equipes fizeram monitoramento do local. Inicialmente, visualizaram um homem saindo dessa residência. Foi feita a abordagem desse rapaz em frente ao local. E durante a revista pessoal, enquanto estavam indagando esse rapaz em frente à residência, também acabou chegando no local a outra moradora, que seria a mulher. Ela estava com uma bolsa, ela acabou deixando a bolsa no chão. E após indagar essa mulher, inicialmente, as equipes fizeram revista nessa bolsa e acabaram encontrando cerca de um quilo de maconha nessa bolsa que estava junto com essa mulher. A partir disso, a PM foi autorizada a entrar na residência e mais drogas foram localizadas. Dentro de uma máquina de lavar, então, foi encontrado mais 35 quilos de droga análoga à maconha. Então, após essa abordagem e monitoramento do local, essas duas pessoas foram presas e encaminhadas aqui ao terceiro batalhão, bem como foram apreendidos no local dessa residência, no local da denúncia. 36 quilos de maconha que também foram apreendidos e vão ser encaminhados à delegacia de polícia civil aqui da nossa cidade. E aí Obrigado.